Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, assim estamos de volta para mais um vídeo do Assassin's Creed Valhalla, a seguinte, deixa eu mostrar para vocês onde nós estamos, e com o Chester vou fazer a missãozinha aqui, é velhas feridas, então, bora lá, a gente planejar o sequestro ali da Estrin. Bom, acho que eu vou dar uma volta aqui, não, não, era mais fácil eu ter ido lá por cima, hein, acho que era mais fácil eu ter ido lá por cima, acho que não, vamos dar a volta. Eu acho que é só dar uma volta aqui, né? Isso aí, ó. Vamos lá Vamos lá Chegando Vamos lá Sim Vamos lá Vamos lá Sempre sentiu falta da França? Sim Ou melhor, sinto falta da mulher que eu era que vivia lá, mais livre e esperançosa. E o nosso plano, o sequestro no Lannes? É um banquete cristão? Sim Sim, é uma noite maravilhosa, uma benção acolheita, cheia de frutas e fogueiras, bebidas e danças. Folhões com mentes turvas e olhos brilhantes, é bom para nós. E o barco que vai levá-la para casa? Eu conheço o barco certo, e o seu capitão está cheio de ardor. Venha, eu te levo até ele. Tá bom Vamos lá seguir a Astrid Esse capitão, quem é? Nada mais do que um garoto no seu décimo sétimo ano, cheio de bravata juvenil. Um saxão? Daneses. Embora Adrid os chame de exploradores, ele diz que estão aqui para roubar a Inglaterra. Alguns, talvez. Mas eu vim para ocupar um pedaço de terra. Não tenho tanto interesse em voltar para os invernos na Noruega. Noruega, ah! Deve ser linda, rigorosa e apavorante. E muito fria, o norte congelado. Tão fria que a luz suspensa nos céus. Uma estrada para as valquírias carregarem os guerreiros mortos para o seu banquete eterno. Um banquete eterno seria um fim feliz. E aí? Chegando, tio? Chegamos. Isso é um borreão? O nome do capitão é Rolfor. Rolo, na minha língua. Conte-lhe sobre o novo plano e concorde com qualquer recompensa que ele exigir. Talvez precise convencê-lo. A relação estremeceu um pouco da última vez. Farei ele aceitar por força ou persuasão. Esteja pronta para o meu sinal no festival de lamas. Eu devia ter aumentado o meu carisma, né? O que é isso? O que é isso? Que sacanagem. Oh, é aquela ula que eu pedi? Vascou. Estred me enviou. Ah, é mesmo? Presente de despedida para o homem que... Caraca, olha os malucos ali atrás, ó. Não, eu vim buscar você. Pode esperar? Ih, rapaz. Ei! Traça aquele lá chamado Rolo. Os homens do rei querem perguntar umas coisas pra ele. Não, 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 não! Só um segundo. Bom dia, senhor. Entre. Caraca. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ando. Uma ajudinha aqui! Danesa, do caralho. Abre uma porta! Saia! Agora! Venha comigo. Achamos seu acampamento, Danesa. Seus amigos estão todos presos. Ninguém vai te ajudar! Ah! Entra-se, duro impotente! Ah! Ai! Você vem sempre aqui? Estrid não mentiu. Você tem ardor. E quem é você para Estrid? Só uma amiga. Sou Wave, do clã do Corvo. Norueguesa pela música da sua fala. Então precisa me perdoar. Os saxões sabiam do meu acampamento. Eu estava bêbado e deixei meus guerreiros para trás. Vá até eles se precisa. Só me diga onde encontrá-lo. Temos muito a conversar. A nordeste daqui, perto da boca do rio. Siga-me ou venha quando puder. Olha o cara. Vamos embora. Nossa, 800! 800! 100 metros. Está maluco. Cavalgando aqui. Vá a segunda. Alcântico. Estrela. Estrela. Calma. Caraca, eu nem vi o equipamento que o cara apontou para mim no mapa no ultimo vídeo Não, o que é isso? Por que estão amarrados? É pior do que eu temia, tantos dos meus se foram E o resto se pegando pelo pescoço, eles acham que o membro do clã é um traidor? Lork e Gerhild estiveram a temporada toda ao meu lado Não gosto de duvidar deles, mas levaram o meu pessoal e o meu navio se foi Se o traidor está vivo, vocês estão em risco Vou falar com eles, os inocentes não tem nada a esconder Muito bem, mas não deixe Loki cochichar mentiras para você Enquanto você bebia e se divertia, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa Ninguém nos traiu, Arthur Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo Falarei com ambos e verei se consigo encontrar evidências pelo acampamento Parece um bom lugar para se esconder Um lugar para esperar um ataque acabar? O acampamento está bem abastecido com coelhos e caça E aí? E aí? É O que é isso? Tem presas nas árvores ao redor e nosso povo precisa de carne Qual era a sua presa? Coelho pro cozido, o favorito de Rolo Pode ser que ela seja falando a verdade Quem é você pra Rolo? Sou sua escudeira Enquanto a Inglaterra e aquela bruxa franca não o desviarem do verdadeiro caminho Nosso povo merece o melhor Percebo inveja, mas de Estrid ou Rolo não sei dizer Não sabe nada a sua enxerida Me preocupo com meus camaradas daneses Não encontrará traição aqui Está mentindo Encontrei pilhas e pilhas de caça Você tem mais astúcia do que seu rosto sugere Fui encontrar um rapaz de um vilarejo vizinho Rolo não é o único que flerta com os locais É tudo por enquanto Lork, sim? Qual é a sua história? Quero ouvir a minha história? Então me traz um caneco de cerveja e conversamos de igual pra igual Se não, pode ir à meta Onde estava quando os saxões vieram? Caçando coelhos, não? Eu já enchi o saco de cenouras e nabos Daí ouvi Gerhilde gritando e o circo pegou fogo Chegou a ver alguma coisa? Gerhilde falando com o saxão Não consegui ouvir, mas não era nada bom Tenho certeza Por que eu acreditaria em você? Pode estar mentindo pra se salvar Pergunta pra ela Diz ser leal a Rolo Mas eu a conheço desde bebê Cheia de despeito e ambição Sempre foi assim Há quanto tempo sua espada serve Rolo? Fiz um juramento ao seu pai Se isso significa limpar a bunda de Rolo até eu morrer Que seja E se Rolo morresse, o juramento estaria cumprido Deve estar cansado de batalhas Um dia comerei no salão de Odin Mas sem a mancha de desonra nas minhas mãos Mentira Achei pilhas de caça aqui perto Suficiente pra alimentar a todos por dias Eu falei Estava caçando Se continuar com essa história Falo pro Rolo cortar sua cabeça Estava dormindo na floresta, não? Ouvi uns ações andando pelas árvores e me escondi Não sou tolo para enfrentá-los sozinho Esse cara parece estar falando mais a verdade É o que preciso por enquanto Enquanto você bebia e se divertia, Rolo Os ações nos atacaram E esses dois tinham sumido do mapa Ninguém nos traiu, Aki Garfield é minha irmã escudeira E Lork serviu bem ao meu pai Parece que os ações não mataram todo o clã de Rolo Você tomou sua decisão? Garfield alegou estar caçando Lork também Coelhos Ela raramente caça Atira mal desde que éramos crianças Sua irmã escudeira está com inveja Acha que você abandona o povo dormindo com o inimigo Ela sempre teve ambição Mas aceitou minha liderança Jurou pelo seu escudo Eu vou acusar a mina Eu sabia que os ações estavam chegando e se escondeu Estava alinhado com eles ou é um covarde? Triste queda para um grande guerreiro não mais no seu auge Chegou a uma conclusão definitiva? Sim Quero ouvi-la As duas escolhas me doem Mas quero a verdade Garfield o traiu Não! Não é verdade! Rolo! Eu imploro! Morte vergonhosa Solo saxão sangrento Tem a tomada de são certa Não há nada mais a ser feito Mas seus guerreiros podem estar vivos Precisarei da sua ajuda quando estiverem livres Tem um acampamento saxão Com uma doca no Porto Walton Talvez tenham sido levados para lá Sempre soube que tinha algo errado com ela Me poupe das suas palavras tristes Meu coração está partido Vá, casse algo útil para fazer Deixa eu ver onde é Tá, mais fácil eu ir aí Cavalo, né? O lugar mais seguro que este é o sul de Golchester E se formos dar uma olhada, que tal? Lamento pelo sofrimento do seu povo, Rolo Obrigado, Layser Tenho muito a pensar É, se bora Bom, o cara parece que se escondeu, né? A gente viu que tinha um lugar na moitinha lá Então parecia que, né? Era ele que estava escondido Onde está ele que se escondeu? Onde está ela? A gente está escondido Nossa, eu nem vintei os caras aqui, velho. Deve ter que matar todo mundo aqui, não vai ter jeito. Os caras tem que sair dali, né? Interessante o que? Ah, tem uma abertura ali, ok. Sim, crente em dobro. Vou virar um Jesse James, não, ele foi embora, ok. É melhor que não me vejam por aqui. Cadê? Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse cara foi longe, hein? Adeus. Homens de rolo, presos como galinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde veio esse cara aí? O cara vazou, ok. Não tinha um cara que tava aqui? Bom, vamos fazer assim. Tenta pegar o item que tá aqui dentro. Aí. Beleza. É um saco, viu? Nossa. Sério? Ele me obrigou... Cagar sua flecha. Entendi. É um cara ali, ó. Tchau, tchau. 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 Ah, mentira. Segurando. Vamos lá. Vou ir lá em cima, a fugir. Corriach sessor. Olha lá! Vamos lá, não. Ok... Valeu, vamos lá. Vou para dentro. O que é isso? Está pronto! Espere o caramba! Deixa eu pegar a chavinha que está aqui. Antes de eu liberar esses caras, deixa eu só pegar o bagulho ali. Está ali. Hã? Tem mais alguma coisa aqui? Algum item importante aqui? Tem tesourinhos pequenos. Ok. Tem mais alguma coisa aqui? 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 Acho que estava o outro tesouro lá do outro lado. Tem mais alguma coisa aqui? Construída. Não! Não! Nãããããão! Eu odeio esses coisa, só quero isso aqui, velho. Olha ai, vai virar os caras. Terminou. Terminou. Terminou, né? Pela todo mundo aqui. Eu tenho mais um. Eu ia ter que matar todo mundo de qualquer jeito, né então? Vamos ver. Caraca, meia hora! Seu braço do machado é forte, mas não é? Nunca duvide de mim. Alimenta corpos como esses reis escravos saxões. Você demonstrou grande lealdade aos seus. Seja fiel a isso e seu nome e façanhas chegarão longe. Um bom conselho. Esse é o meu maior desejo. Se é renome que deseja, então me ajude agora. Tenho uma tarefa que fará seu nome ecoar pelos salões. Ah, conte. Preciso de alguém com um barco veloz para atravessar o mar com Lady Estrid até Francia. Outro plano de sequestro. Estrid é resoluta. Muito bem. Que nós dois triunfemos onde um fracassou. Você precisa de ânimo, seja quais forem suas paixões por Estrid. Nós tivemos o nosso momento juntos. Isso já acabou. Eu não vou decepcionar vocês. Beleza. Vamos encontrar seus homens em Colchester, na noite do Festival de Lamas. Beleza. Aí, finalizamos. Não vi que tinha uns peixes pulando ali? Não tem uns peixes diferentes aqui, não? Ó. Quanto peixe faminto aqui. Eu ainda não sei direito como funciona essa mecânica aqui de fisgar. Linguado comum. Ah, que ótimo. Linguado comum. Ah, que ótimo. Fechou então. Bom. É isso rapaziada. Eu ficando por aqui. Deixa eu ver se... Ah, liberou um gorrinho, né? No último. Aqui ó. Capa de Galakork. Beleza. Bom. Eu preciso de um arco melhor, viu? Sinceramente. Bom, galera. Mas é isso. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilha, comenta que eu gostei bastante. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom, galera? Valeu, gente. Um beijo. Eu fui. E tchau. Tchau.